Seja bem-vindo de novo ao nosso canal católico. Que alegria ter você trilhado esse caminho conosco, esse caminho de nove dias, na novena poderosa ao Anjo da Guarda. Hoje, meus irmãos, é o nono dia. E se você ainda gostaria de começar, vou deixar aqui em cima os cards, nos cards, pra você começar essa novena e fazer esta grande oração ao seu fiel amigo. Deixe o seu like, se você estiver acendo a sua vela, dê a mão pro seu Anjo da Guarda e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reze comigo assim, do jeitinho que está em cima, ó. Ó príncipe nobilíssimo, da corte celeste, infatigável cooperador de minha salvação, de minha salvação eterna, meu santo Anjo da Guarda, que marcas cada instante com inumeráveis benefícios. Eu te saúdo, eu te agradeço, em união com todo o coro dos serafins, que inflamados do amor divino, são escolhidos para abrazar os nossos corações. Eu te peço insistentemente, acende em minha alma uma faísca deste amor, uma faísca deste amor, de quem tu queimas sem cessar, a fim de que, tendo abolido em mim tudo o que é do mundo e da carne, eu me eleve sem obstáculos à contemplação das coisas celestes. E após ter sempre correspondido fielmente à vossa amorosa solicitude sobre a terra, eu chegue, enfim, contigo, ao reino da glória eterna. Meu santo Anjo da Guarda, eu te amo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Meus irmãos, deixe aqui embaixo o seu pedido de oração para esta novena, deixe o seu like também e se você puder, no final, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Rogai por nós, bem-aventurados anjos de Deus, responda, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignais enviar os vossos anjos a fim de nos guardarem, dai-nos a graça de aqui na terra colher os efeitos da sua proteção eficaz e partilhar um dia da sua felicidade. Nós, Vulo, pedimos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Amém. Agora nós vamos fazer aquela oração que fazemos para todos os dias. santo anjo da guarda, guardai-nos de todas as ciladas do inimigo astucioso. Deus, vinde em meu auxílio, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me a mim e a esses irmãos que rezam comigo agora. glória ao Pai, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. ó santo anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tivestes comigo desde os primeiros dias da minha vida, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. ajudai-me com suas santas aparições, para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na Pátria Celestial. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, deixa aqui o seu like, veja o santo do dia de hoje. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Veja também a oração para o mês de outubro, mês das missões, mês de grandes santos, que você vai acompanhar aqui no nosso canal. Por isso, eu já digo a você, se você ainda não é inscrito, aperte o botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se. E se você já é inscrito, ativa as notificações como todos, além de Santa Teresinha, que é hoje, amanhã é o dia do Anjo da Guarda. Temos ainda São Francisco de Assis, Carlo Acutes, Nossa Senhora Aparecida, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila, esse mês, São Lucas é rico, de grandes santos de Deus. Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Tchau. 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 Tchau.